Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal negaram o pedido de um médico do Ministério da Saúde que queria voltar ao serviço público. O recurso ordinário em mandado de segurança foi julgado hoje pelos ministros da primeira turma. O pedido é de um médico de Cachoeira de Itapemirino, Espírito Santo, que ingressou no cargo público em 1980 e pretendia anular ato do Ministério da Saúde que resultou na demissão dele por falta injustificada e abandono de trabalho. Em 2006 foram verificadas 90 dias de falta em um ano. O Tribunal de Origem manteve a demissão devido à gravidade do fato. O Superior Tribunal de Justiça também negou o pedido do médico mantendo a decisão do Ministério da Saúde. A defesa do médico pediu a reforma da decisão do STJ e apontou irregularidades no processo administrativo. Alegou que a decisão afronta o princípio da motivação e também violou o devido processo legal, já que três testemunhas de defesa não foram ouvidas, o que teria configurado cerceio à produção de contraprova. Além disso, o acusado alega que houve um excesso de prazo para a conclusão do procedimento administrativo, que durou 528 dias. A defesa alegou ainda que o servidor não tinha intenção de abandonar o cargo e que a penalidade aplicada é desproporcional, porque a administração pública poderia antes ter descontado as faltas. Mas o relator ministro Marco Aurélio entendeu que não há violação a qualquer garantia jurisdicional e que a demissão foi aplicada em conformidade com o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Além disso, foi constatado que o médico se beneficiava da situação para trabalhar em outra cidade e acumulava cargos ilegalmente. Os demais ministros acompanharam o voto do relator e mantiveram a demissão do médico.